A prisão foi efetuada na cidade de São Paulo no último dia 10. Pedro Roberto da Silva, conhecido como Filé, estava foragido da Casa de Custódia desde dezembro de 2014. O mandado de captura foi possível graças ao trabalho conjunto da Polícia Civil do Estado do Piauí, através da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí e Inteligência da Polícia Civil da cidade de São Paulo. Filé possui condenação de mais de 60 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O Filé é um elemento de alta periculosidade que foi preso, condenado há mais de 60 anos na Operação Acalóis e estava cumprindo pena na Casa de Custódia. E lá em dezembro ele conseguiu fugir, mas com o trabalho da Polícia Civil do Estado do Piauí, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado de São Paulo conseguiu prender este elemento e nos próximos dias o juiz vai autorizar e nós vamos recambiar o Filé para a Teresina, onde ele vai ficar à disposição da justiça para cumprir a pena que foi imposta pelo Poder Judiciário. O delegado Menandro Pedro, coordenador da DEPRE, se reuniu esta manhã com o juiz de execuções penais, doutor Jorge Vidal, e afirma que até a próxima semana o recambiamento do preso deve acontecer. É só questão de burocracia. Nosso secretário de Segurança, na hora que eu chegar essa carta precatória, não tem dúvida que ele já autoriza as passagens para que a gente vá a São Paulo para recambiar este elemento.